Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra Produções Mixagens, Marquinhos DJ Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Produções Mixagens, Marquinhos DJ Bota na cabeça que estilo não é marra Faz o sample de guitarra